...correga vereador, essa casa e demais assistentes. Nós, por isso é bom o debate, eu estou olhando, a Bacaria foi manchete no Brasil como na cidade, sétima cidade que mais empregou no Brasil. Então, aí está o que o governo está trazendo para a Bacaria. Bacaria, mais do que dobrou a arrecadação, vereador Leandro. Isso é um esforço também do poder executivo do nosso município. Mas o que eu acho interessante, na eleição passada houve disputas terrenhas para serem candidatos a prefeito, serem mais candidatos a prefeito. Não é que não tem ninguém? No PP já tinha cinco pré-candidatos. deixaram o último candidato que menos percentual tem intenção de voto. Por que? Por que que não vem concorrer contra essa administração, se trata no ruim? Quero dizer, vereador Leandro, que eu quero desejar ao senhor sucesso nessa casa. e dentro do possível, daquilo que eu conheço, estou à disposição, vereador Leandro, para contribuir com vossa excelência. falar, é interessante, falar do PT, o PT que governa o nosso país e o nosso estado, mas o que eu acho, vereador Leandro, o PMDB está junto com o PT, larga o governo, tem ministérios, tem uma série de cargos do governo, e o que nós temos que buscar dentro desse ministério é mais dinheiro para ser aplicado aqui, vai cair em obras. É isso que eu penso, que nós, representantes do povo, temos que fazer. o povo, o povo, tem 75% de aprovação da população, casos isolados, tem, e não só em vagaria, tem no Brasil inteiro, casos isolados. E nem temos, vai atender a todo mundo, porque a saúde é um problema nacional. Então nós temos que ver a força com cheio, o PTB mandou sempre para a Belize e deixou esses problemas, todos que tem aí, saneamento básico, de saúde, o PTB prometeu com o PTB não queria fazer, portanto, foi só nos dias que antecedia a eleição, e assim mesmo perderam a eleição. O prefeito Helói tem buscado vários projetos para a bancaria, Universidade Federal com 11 cursos, que é para funcionar em 2013, senhora Presidente. O UPA pode ter reclamação, até que esteja, mas cada 200 pessoas que é atendida, mais de 160 saem contente do atendimento. Portanto, críticas vazias para a comunidade não adianta, senhores vereadores e senhores vereadores. Porque o prefeito, se estivesse tão ruim como aqui a oposição fala, vereador Antônio, não teria 75% da aprovação, e se outros tiverem uma pesquisa, não é 75%, é mais que 80%, vereador Antônio. Esta é a verdade, Macaria. Esta é a verdade. Nós saímos na rua, nos bairros, porque eu saio muito nos bairros, a população, na sua grande maioria, está contente de sim com a administração do governo Helói. Bem, eu quero também deixar aqui, o governador Chimia falou que o presídio é o principal. Não é o principal, é um equívoco. O presídio é o que vai ganhar estatal, e nós sabemos que o presídio está super notado, que precisa ser feito em novo presídio, senhora Presidente. Precisa uma luta destacada, e que vai ganhar cercado em pedágio. Nós sabemos quem era o governo, o governo político, quem era o deputado representante, salva-comunista, era o deputado Rádio, que votou a favor das três praças de pedágio, e que não disse. Vou dar a cara aqui, para concorrer à prefeita, vai à vereadora, morar em Porto Alegre, e tentar se eleger aqui, na cidade de vereadora. Na pausa.